É o primeiro link na descrição. A maioria das frutas são boas para os cachorros, mas é claro que existem algumas que são melhores que outras, e é exatamente sobre isso que nós vamos falar neste vídeo. Aqui, sobre 4 patas, então bora para o vídeo. Além de explicar quais são as frutas mais recomendadas para os cachorros, nós também falaremos sobre os seus benefícios e a quantidade adequada para consumo. As frutas são excelentes, fonte de antioxidantes, fibras e vitaminas, então elas são ótimas para fortalecer o sistema imunológico, prevenir e combater a constipação, regular o trânsito intestinal e manter o cachorro hidratado. Além disso, especialmente durante as estações mais quentes do ano, elas também são saudáveis e refrescantes. Mas quais são as frutas que nós podemos dar aos nossos cachorros? Maçã. A maçã é uma das melhores frutas para os cachorros, devido ao seu alto valor nutricional ela é rica em vitaminas C, e minerais como, cálcio e potássio, além disso ela tem propriedades digestivas e anti-inflamatórias, sendo ideal para o tratamento de vários problemas extra-intestinais. Para combater a diarreia é bom dar a maçã sem a casca, mas para a constipação é melhor dar a maçã inteira. Pera. 80% da composição da pera é água, então a sua ingestão calórica é bem baixa. É uma fonte perfeita de fibra e potássio, além de melhorar o trânsito intestinal, ela também ajuda a prevenir doenças cardiovasculares e é indicada para cachorros. Banana. A banana é rica em potássio, fósforo, vitamina C e as vitaminas do grupo B. A banana também é rica em fibras, e por isso ela é perfeita para, ajudar a regular o trânsito intestinal do cachorro. E é claro, que é importante levar em conta que a banana madura, tem uma quantidade de taninos que são as substâncias que produzem um efeito adstringente, então são boas para combater a diarreia em cachorros. Mas cuidado banana em excesso pode causar intestino preso. Morango. Os morangos são muito ricos em antioxidantes, é por isso que eles são, perfeitos para manter a saúde da pele do nosso cachorro, e prevenir a oxidação celular. Eles também são altamente benéficos para os ossos e possuem propriedades diuréticas e digestivas, que melhoram o trânsito intestinal. Os mirtilos também se destacam pelo seu alto teor de antioxidantes, já que eles são uma das melhores frutas para prevenir as doenças relacionadas ao coração. Eles também são ricos em vitaminas C e fibras, e no caso do Blueberry ou Mert, é importante tirar as sementes antes de dar o alimento para o cachorro já que isso pode causar dano. Pêssego. O pêssego é rico em fibras solúveis, que favorecem a regulação do trânsito intestinal do nosso cachorro além disso o alto teor de ferro ajuda a prevenir o aparecimento de anemia. O pêssego é uma poderosa fonte natural de antioxidantes, e é composto principalmente por água, é por isso que eles não promovem a obesidade do cachorro, e no caso do pêssego, também é importante tirar o caroço e a casca. Melancia. A melancia também é composta principalmente por água, então fornecer pequenas porções de melancias sem sementes para o cachorro pode ajudar a combater o calor, e claro, também precisamos dar a melancia com moderação, pelo seu alto teor de frutose. Melão. O melão é uma excelente fonte de vitamina A, e além de possuir poderosas propriedades diuréticas e antioxidantes, assim como nas outras frutas, nós precisamos tirar as sementes e picar antes dar ao cachorro. Vale enfatizar que as frutas e os vegetais não devem passar da quantidade de 20% de comida diária do cachorro, a base da dieta dele deve ser carne e peixe. Ou seja, nós podemos oferecer frutas em pequenas quantidades e sempre bem lavadas, tirando qualquer caroço ou semente que elas possam ter. No caso da maçã e da pera nós até podemos deixar a casca já que ela não é tóxica ou prejudicial, mas é preciso que seja bem limpa. É sempre bom variar na comida, e dar ao cachorro diferentes frutas. Você dá, frutas a seu cachorro. Qual fruta ele gosta mais? Deixe nos comentários. Tchau, tchau.